Música Adeus querida amorzinho do meu peito Não tenho jeito de dizer que já sofri A tua sombra me tortura dia e noite É algo estranho que na vida eu nunca vi Quando eu ouço a canção dos namorados Fico calado esperando alguém dizer Pra que chorar neste lamento angustioso Meu coração ainda espera por você Mas para não chorar Eu vou dizer adeus Mas para não sofrer Eu vou dizer adeus Mas para não chorar Eu vou dizer adeus Só meu amor, adeus Mas para não chorar Eu vou dizer adeus Mas para não sofrer Eu vou dizer adeus Mas para não chorar Eu vou dizer adeus, ó meu amor, adeus Passando o tempo o meu coração esquece Não quero nunca mais pensar que te amei Busque em outro que em mim não encontraste Não te arrependa porque não te aceitarei A vaidade é que derrota o teu futuro É a maldade que destrói o teu amor Pelas calçadas quero ver você rolando E implorando um pouco do meu amor Mas para não chorar Eu vou dizer adeus, mas para não sofrer Eu vou dizer adeus, mas para não chorar Eu vou dizer adeus, ó meu amor, adeus Mas para não chorar Eu vou dizer adeus, mas para não sofrer Eu vou dizer adeus, mas para não chorar Eu vou dizer adeus, ó meu amor, adeus Mas para não chorar Eu vou dizer adeus, mas para não sofrer Eu vou dizer adeus, mas para não chorar Eu vou dizer adeus, oh meu amor, adeus Mas para não chorar